Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Proza, com o Betaglia. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual, é um tema que nós estamos vivendo, estamos realmente muito preocupados com ele, que é o Covid, que vem mudando aí os hábitos do consumidor. O Covid, ele afetou seriamente as cadeias de abastecimento, nós sabemos disso. E é uma situação mundial, é uma situação global. O lockdown inicial, nós vivenciamos lá na China, que é o grande hub da logística mundial, ele fez com que os materiais, os produtos, os insumos dos mais diversos segmentos, eles ficassem à espera de serem carregados ou descarregados nos aeroportos e nos portos de grandes países e grandes hubs. E em função até de cancelamento das viagens que aconteceu por motivação do lockdown. E aqui fica uma dúvida, será que esse vírus, ele pode ser o patinho feio, o síris negro que finalmente força muitas empresas e indústrias inteiras a repensarem e transformarem seus modelos globais de supply chain? Essa é uma pergunta interessante. Um fato é inquestionável. A pandemia já expôs as vulnerabilidades de muitas organizações, especialmente aquelas que têm alta dependência da China para suprir suas necessidades de matérias-primas ou produtos acabados. A China, considerada a fábrica do mundo, evidenciou que qualquer grande interrupção na cadeia de abastecimento coloca em risco as cadeias globais. Paralelamente a isso, o consumidor ao redor do planeta se viu na necessidade de modificar os seus hábitos. E hoje nós vamos explorar bastante este tema. E eu quero, inclusive, agradecer o apoio que eu tenho recebido da Vinícola Abreu Garcia. Aqui é importante nós trabalharmos o conhecimento e trazermos pessoas que conhecem esse tema. E, portanto, eu vou trazer aqui uma pessoa que conhece muito esse tema, que é o meu amigo Plínio Batesini Pereira, da DHL. Oi, Plínio! Seja bem-vindo, meu amigo! Que orgulho, que honra tê-lo aqui, trazendo o seu conhecimento. Eu queria agradecer aqui o Luciano Rocha, o Luciano que nos apoiou nesse nosso encontro aqui. Plínio, como vai você? Bom dia, Bertalha! Tudo bem? Primeiro, muito obrigado pelo convite, fazer parte dessa prosa com o Bertalha. Vai ser uma experiência muito bacana. Legal, Plínio! Que bacana! Estou muito feliz em tê-lo aqui para compartilhar o seu conhecimento com as pessoas que acompanham o prosa com o Bertalha. Principalmente um tema, Plínio, que é extremamente importante na atualidade. Vamos conversar um pouquinho, então, abrindo um tópico, Plínio, sobre os impactos na cadeia de abastecimento. O que você teria aí, Plínio, para comentar sobre esse assunto? Bertalha, esse ano foi bastante atípico, né? 2020 é o ano da adaptação. As empresas, as pessoas, e depois as empresas, tiveram que se adaptar a uma nova realidade, com muitas restrições, com um jeito novo de se comunicar, e a cadeia de suprimentos foi bastante atingida, com todas as restrições que vieram a partir de fevereiro, janeiro, fevereiro, na Europa e na Ásia, e que chegaram aqui na América Latina, provavelmente a partir de março. O primeiro momento houve um impacto no fornecimento de produtos que vinham de fora do Brasil, matéria-prima, muitos insumos, e também produtos acabados, que tiveram a sua cadeia impactada bruscamente, de uma hora para outra, portos fechados, liberação muito mais lenta, e depois as próprias indústrias nacionais e todo o restante da economia, passando, obviamente, pelas operações logísticas, que tiveram que reaprender a se organizar, a permitir que as pessoas continuassem trabalhando em um ambiente seguro, garantir que toda a infraestrutura para esse novo modelo de trabalho estivesse funcionando. Então, a gente tinha muito receio no começo sobre como seria a qualidade da rede, se a gente conseguiria fazer as videoconferências numa escala muito maior do que já tinha sido feita até então, se a gente ia conseguir manter os sistemas que operam os nossos CDs funcionando o tempo todo, porque todo esse pacote de tecnologia passou a ser mais importante do que nunca, já era essencial manter os sistemas rodando, agora a maior parte da nossa comunicação passa a ser feita através de sistemas também. Mas as coisas funcionaram muito bem e as empresas se adaptaram muito rápido. Eu diria que as empresas, as pessoas, todo mundo se adaptou muito rápido. isso começou aqui no Brasil, talvez em março, a partir de abril ali, a gente já sabia mais ou menos o que tinha que ser feito, os protocolos foram estabelecidos, então as nossas pessoas começaram a ser orientadas daquilo que podia ser feito, de como deveria ser feito, e a vida foi seguindo. De alguma maneira, as empresas conseguiram manter os mercados abastecidos, então eu não tenho notícia de ter faltado produto do supermercado, talvez nas primeiras semanas, com algum desafio, mas muito rapidamente, os supermercados estavam abastecidos, as farmácias estavam abastecidas, não faltou combustível, a vida com restrições voltou a funcionar. Na verdade, eu diria que ela nunca deixou de funcionar, com restrições a vida continuou funcionando. E isso é fruto de adaptação, de uma adaptação muito rápida das pessoas e das empresas. Que legal, que bacana, é uma visão bastante interessante. Inclusive, tem circulado aí um vídeo da DHL, o Plínio, falando sobre a vacina, que inclusive dizendo aí que vai precisar de 10 bilhões de doses de vacina. Eu recebi, pelo fato de ser aqui o professor de logística, atuar em logística, eu recebi via WhatsApp esse vídeo aí, eu diria que uma centena de vezes. É um vídeo bastante interessante, bastante bacana aí. O Plínio, eu gostaria que você explorasse um pouco agora dos hábitos do consumidor, principalmente, logicamente, você falou da virtualização, o incremento do que se fazer via tecnologia e tudo mais, mas o que afeta, por exemplo, o e-commerce? Às vezes, a gente comenta um pouco sobre o semi-day delivery, ou seja, a entrega no mesmo dia. Logicamente, os hábitos mudaram, as pessoas estão buscando comprar mais coisas através do comércio eletrônico, estão exigindo mais agilidade. Como é que você enxerga a logística, principalmente a última milha, ou a logística como um contexto dentro desse mundo que nós estamos vivendo agora? E eu gostaria até que você complementasse, o Plínio, a sua visão, como fica isso? Nós vamos retornar à situação anterior ou isso veio para ficar? Porque o pessoal fala muito do novo normal, né? É, o novo normal. Bertal, acho que de todos os impactos que vieram como consequência dessa crise, talvez o que tenha trazido uma mudança mais profunda para a economia real tenha sido o hábito do consumidor de comprar online. Isso já existia, já existe agora há bastante tempo, mas a aceleração foi muito, muito forte. Ao longo desse ano, as vendas online realmente explodiram. As pessoas, por algum tempo, foram proibidas de frequentar pontos físicos de compra, acho que com exceção dos mercados, mas todos os shoppings, muita coisa fechada, e isso estimulou o consumidor a buscar as suas necessidades online. Então, as pessoas que já faziam isso em certa escala, passaram a fazer isso com uma frequência muito maior. e gerou a necessidade das indústrias e do comércio, do varejo, se adaptar a esse novo consumidor ou a esse consumidor que passou a adotar um novo hábito de comprar online. E as cadeias de supply chain tiveram que passar por uma adaptação muito rápida. Esse consumidor que compra online, ele tem uma característica interessante que a expectativa é cada vez mais alta. Então, talvez no passado, se você comprasse um item pela internet e ele chegasse na sua casa em uma semana, você provavelmente estaria satisfeito. Hoje em dia, a gente compra qualquer coisa, de coisas mais simples a coisas mais complexas ou mais caras, com valor agregado alto, e a gente espera que a entrega seja muito rápida. Você, para ficar realmente satisfeito, precisa receber o produto em um ou dois dias. Tem casos que a gente já fala do same day, que é o produto entregue no dia da compra. Isso ainda é uma realidade em poucos lugares, mas já é uma tendência. O consumidor agora é cada vez mais exigente. E, para que isso seja possível, tem toda uma dinâmica por trás do clique que viabiliza que o produto seja entregue em dois dias em qualquer lugar do Brasil, eventualmente no same day, em alguns poucos lugares. E as empresas estão se adaptando a essa nova realidade. as empresas estão avançando seus estoques, estão repensando os processos para garantir que esse consumidor receba o produto no menor prazo possível. Muito bacana o que você falou, porque isso me remete, inclusive, a pensar em algumas situações onde as empresas, mais consistentemente no passado, se preocupavam muito mais em desenhar uma tela muito bem feita para atrair o consumidor e fazer as suas compras. Mas nós sabemos, Prínio, que não basta você ter uma tela muito bonita, atrativa, uma interface com o usuário, você tem que ter uma logística eficiente nesse processo todo. Como você tem visto isso, Prínio? O grande diferencial no e-commerce é o serviço. Porque, se você imaginar, pega um determinado produto, pode escolher qualquer uma pasta de dente, uma bola de futebol, um tênis, esse produto online, ele não tem nenhum diferencial entre empresas que colocam esse produto à venda. Diferentemente da economia real, onde a localização, o padrão da loja, isso atraia o consumidor e isso faz diferença na decisão de compra. Quando você vai para o mundo online, se você pegar a mesma pasta de dente, a mesma bola de futebol, o mesmo tênis, ele, na verdade, não tem nenhum diferencial entre qualquer uma das empresas que está vendendo aquele produto na internet. O que vai gerar, sim, um diferencial é o serviço. O serviço é basicamente a logística. É a experiência que o usuário vai ter do momento que ele aperta lá, que ele clica no botãozinho comprar, até aquilo que ele vai receber em casa, que passa pelo tempo, talvez seja o fator mais importante, o tempo para que todo esse processo aconteça e pela qualidade com que ele vai receber esse produto em casa, esse é o grande diferencial da venda online. É óbvio que tem outros elementos como conseguir atrair mais fluxo de pessoas para os sites, tem outros elementos, o marketing digital, mas o serviço passa a ter um papel super relevante na decisão de compra e na taxa de fidelização daquele cliente. se aquele cliente tiver um bom serviço e ele ficar satisfeito com a compra que ele fez, a chance dele voltar a comprar é enorme. Então, essa dinâmica de serviço e a logística ganhou um protagonismo muito grande, toda essa mudança passou a valorizar o serviço e a logística como o grande viabilizador da sensação de um bom serviço. Fantástico, que bacana, estou bebendo da fonte aqui e olha que eu gosto muito de logística, sou apaixonado por supply chain, na realidade eu faço trabalhos voltados para a estratégia, supply chain como um todo, a logística e a minha paixão. E a empresa na qual você trabalha é a DHL, para mim é uma empresa fantástica que presta um serviço sensacional para a sociedade, é uma organização mundial que presta um serviço fantástico, eu gosto muito e uso inclusive nos meus cases. Plínio, meu amigo, você sabia que com tudo isso que nós estamos falando aqui, o primeiro tempo já está declinando, já está acabando aqui? Então nós vamos fazer o seguinte, Plínio, tem muitos desafios ainda para a gente conversar, eu queria falar um pouquinho mais de futuro, mas vamos falar desse futuro no segundo tópico, pode ser? Vamos lá, pode ser. de prosa fantástica, enquanto você aguarda ansiosamente pela segunda parte da prosa com o Bertaglia, onde Plínio está dando um show, que tal uma taça de vinho? Então aproveite para conhecer os vinhos da Abreu Garcia, uma das vinícolas mais premiadas do país, dona do melhor vinho branco do Brasil em 2020. Acesse o site abreugarcia.com.br e escolha o seu vinho para brindarmos enquanto assistimos às prosas. Use o cupom BERTAGRIA15 e ganhe 15% de desconto. Mas, corre que esse cupom vale para os dias 2 e 3 de dezembro de 2020. E voltamos rapidinho, então, aqui com o Plínio. Oi, Plínio! Está fantástica essa prosa aqui, muito bacana, realmente. Plínio, eu gostaria de explorar contigo agora um pouco de futuro de supply chain. A gente sabe que as organizações têm uma concentração na maximização dos lucros, minimização dos custos, através de redução de estoques, melhor utilização de recursos, mas não é só isso. Eu acredito até que a pandemia mostrou algumas vulnerabilidades nessas empresas, que as empresas, as organizações, precisam explorar um pouco mais. o que você tem a dizer sobre isso, Plínio? Esse é um ponto muito interessante, Bertalho. Eu acho que nessa crise, as empresas passaram a olhar com mais atenção para a resiliência da sua cadeia de suprimentos. E eu ouvi essa expressão várias vezes ao longo do ano, porque até então o foco era a eficiência. Então, as empresas se estruturaram e montaram as suas cadeias de suprimentos para ter a melhor qualidade e ao menor custo. A lógica era tão simples quanto essa. Mas agora eles perceberam que em alguns casos essa equação não é suficiente, porque às vezes o custo pode ser extremamente baixo, com uma qualidade boa, mas se houver uma concentração em poucos provedores ou se houver uma concentração em poucas regiões, isso pode colocar em risco essa cadeia de suprimento em momentos de choque. Então, como que aconteceu com alguns fluxos sendo interrompidos, aquelas empresas que tinham uma cadeia muito concentrada em poucos pontos, se esses pontos estivessem em algumas das áreas que foram fechadas, as empresas ficaram sem matéria-prima, algumas delas tiveram perdas relevantes de vendas porque não conseguiram produzir. A gente viu vários exemplos, inclusive está acontecendo agora um salto de preço nas matérias-primas do Brasil, porque as indústrias voltaram e voltaram agora a operar em capacidade máxima e em vários casos existe falta de matéria-prima. Então, acho que agora, além de custo e de qualidade, tem um outro elemento que vai ser cada vez mais importante no planejamento das empresas que é a resiliência, é saber o quanto que aquela cadeia de fornecimento está preparada para enfrentar choques. Ela vai continuar tendo que ser eficiente, a qualidade vai continuar sendo um item decisivo, mas também a resiliência vai passar a ser um elemento importante. É fantástico, muito bacana. Realmente, a expressão, a palavra resiliência, ela tem sido bastante utilizada, a capacidade da empresa suportar as mudanças que vêm acontecendo. E uma outra coisa, Oprínio, que eu venho aventando e falando nas minhas aulas, palestras e até mesmo nas consultorias que eu tenho feito aí, apesar de que reduziu um pouco durante essa pandemia, é o conceito que a gente já vem ouvindo da cadeia ser uma cadeia horizontal, onde a gente fala muito de fornecedor, da nossa empresa, cliente, mercado, ou seja, é uma cadeia linear do passado, transformando para uma rede de organizações onde existe o conceito do co-petition, ou seja, as empresas colaboram e ao mesmo tempo competem. Então, é muito comum a gente entender que o fornecedor, às vezes, é o próprio concorrente da mesma empresa. Então, como divide isso em termos de mentalidade, como evoluir em cima dessa condição. E nós sabemos que alguns outros elementos passam a vir mais fortes, principalmente a parte de automação. Eu queria que você comentasse um pouco, até pela posição que você ocupa aí, Plênio, em termos de desafios, como gestor, como líder de pessoas, o que você está buscando em termos de habilidades, de explorar as habilidades dos talentos que você tem ou que você busca para poder resolver os seus problemas. Essa é uma pergunta muito legal. Falar dessa parte de pessoas é sempre uma boa prosa, não é, Bertalha? Eu diria o seguinte, uma característica que é fundamental hoje para os talentos que pretendem seguir carreira é ter adaptabilidade a mudanças. Inclusive, houve uma frase interessante que é o seguinte, a única constante é a mudança. O mundo entrou numa dinâmica com a tecnologia, com a inovação e acelerada por esses choques, uma hora são crises econômicas, outra hora é essa crise agora de saúde, mas a gente precisa ser muito adaptável às mudanças. As demais características que sempre existiram e que sempre foram importantes para os talentos, de conseguir trabalhar bem em equipe, de ter os valores pessoais alinhados aos valores da empresa, todas as características continuam sendo importantes, mas eu acho que se adaptar bem a mudanças passou a ser fundamental. Como você disse, está acontecendo uma transformação total, uma transformação total na forma de se comunicar, nas cadeias de supply chain, nas operações logísticas, na relação com o consumidor. Essa mudança atinge, eu diria, todos os aspectos da empresa e as pessoas que no final do dia são um elemento-chave, são as pessoas que movem às empresas, as pessoas precisam ter a capacidade de se adaptar a esse ambiente de mudança constante. Os talentos, principalmente aqueles novos talentos que estão entrando no mercado agora, se eu pudesse dar um conselho, é venham com a mente aberta, estejam preparados para aprender e para reaprender, mas também estejam preparados para desafiar a maneira como as coisas são feitas. Aquele negócio de por que a gente faz assim, porque sempre foi assim, aquilo que é o por terra, porque o sempre foi assim não existe mais. Se você não mudar e não buscar um jeito que seja mais eficiente, como a gente falava agora há pouco, que transforme a sua operação em algo mais resiliente, um concorrente vai fazer e você vai ficar para trás. Então, os talentos têm que ter essa mentalidade de buscar eficiência, de buscar a melhoria contínua, mas também a gente está muito adaptável às mudanças que vão ser impostas pelo ambiente. Não tem como escapar de um mundo que muda o tempo todo. Que legal. Você usou uma expressão que eu gosto muito de usar também, aprender e reaprender. e é legal porque nós estamos agora num ciclo contínuo onde o aprendizado, eu percebo, eu dedico uma hora por dia para o aprendizado e percebo que é pouco. Realmente é pouco. Logicamente, eu estou aprendendo aqui com você, mas tem um outro esquema, eu uso alguns sites, inclusive o site da DHL onde tem o radar, eu sou apaixonado por aquele radar da DHL e o pessoal está atualizando aquele radar. Muito bacana, é uma contribuição estupenda. Eu falo para alguns professores amigos meus, você lê inglês, você entende inglês, vai lá, estude, porque aquilo é muito bom e realmente está se transformando em realidade. E outra coisa que eu ouvi de um amigo meu, o Plínio, numa prosa recente, foi que o estudante que vai à universidade, ele precisa ter um foco diferente. Primeiro, que ele precisa ser o protagonista como estudante. E segundo, que a universidade, ela não tem que ensinar o aluno, ela tem que dizer ao aluno como é que ele vai dentro da universidade buscar o aprendizado por si próprio, ou seja, ela tem que ensinar o aluno a aprender, é um pouco diferente, e não ensinar só o conceito da matéria que ele vai passar. Até porque quando ele chegar no mercado para usar aquilo que ele aprendeu, já vai ser tudo diferente. Então, a única coisa que a pessoa pode realmente aprender é aprender a aprender. É verdade, é verdade. Inclusive, na conversa, ele usou a seguinte expressão, o que nós estamos falando aqui já é passado. se você não aprender o que você aprendeu não vai ter sido útil. Prínio, meu amigo, fantástico, eu queria que você deixasse uma mensagem final para as organizações e para as pessoas que querem evoluir, não só no mundo da logística, mas em suas carreiras, porque aqui nós temos pessoas de logística, mas temos pessoas também de outras áreas. na verdade, eu vou tomar licença aqui, Bertal, de deixar uma mensagem para os seus estudantes, mais do que para os outros públicos, mas eu diria que para aqueles que pretendem começar uma carreira agora, eles têm o benefício de entrar em um ambiente que está em constante transformação. E eu digo que isso é um grande benefício porque todas as ideias são bem-vindas. Então, aquelas pessoas que estão aí saindo da faculdade e entrando no mercado de trabalho, elas têm o privilégio de chegar num momento onde elas vão poder questionar tudo. Não existem mais as premissas sagradas, aquelas que são impossíveis de serem alteradas. Eu diria que tudo, absolutamente tudo no ambiente corporativo hoje, pode ser questionado. E se encontrarmos maneiras de fazer qualquer processo, qualquer lógica sob uma ótica de mais eficiência, sob uma ótica de mais proximidade, a abertura para que esses pontos sejam discutidos vai ser total. Então, é um momento muito bacana, na minha visão, para quem vai ingressar no mercado de trabalho e no mundo corporativo. que legal, Prínio. Bacana, bacana. Você tem um potencial de comunicação estupendo, muito bacana. Você dá aula, Prínio, ou não? Eu não, eu não. Eu até já fiz como voluntário, participei de um programa, um programa da empresa, mas hoje, entre trabalho e vida pessoal, eu estou com 110% do meu tempo tomado. Maravilha, meu amigo. Parabéns. Você tem um poder de comunicação muito bacana e você sabe que essa também é uma habilidade que nós precisamos desenvolver nos dias de hoje. É importante isso. Prínio, a minha gratidão para você, realmente, de coração pela sua participação. Eu falei para você que passava rápido, nós já estamos falando há quase 30 minutos aqui. Pois é. Então, é uma prosa bacana, tomando uma aguinha, um cafezinho aqui. Eu agradeço, mando um abraço virtual para você, agradeço de coração a sua participação aqui. Eu costumo dizer há um infinito e além. E além. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. E sabe, Prínio, eu tenho recebido muitos apoios aqui. Eu realmente estou muito feliz porque eu tenho pessoas como você que se prontificam a participar, a contribuir, porque uma missão dessa natureza, você não consegue fazer sozinho, não dá para fazer sozinho. Então, a velha história, uma andorinha só não faz verão. E nós precisamos do apoio. Muito grato, realmente. Legal, Bertalho. Eu te agradeço pelo convite. É muito bacana poder participar de alguma maneira do processo de desenvolvimento das pessoas que estão estudando. Bacana essa prosa, a prosa com Bertalha. e um desejo muito boa sorte para os seus alunos, para os seus estudantes e para que você continue fazendo esse trabalho legal de ajudar a disseminar o conhecimento. Bacana, Prínio. Eu vou fazer uma visita para você, nós vamos combinar, vou fazer uma visita para você receber o meu livro aí, autografado, tá bom? Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Nesse novo mundo, a gente vai se ver de máscara, seguindo todos os protocolos, mas será muito bem-recebido. Sim, ok. Bom, Prínio, novamente, gratidão e também agradeço o apoio da Abreu Garcia por nos promover, acho que isso também é importante, os vídeos geram custos, então esse apoio é importante. Prínio, continue firme, meu amigo, saúde para você, eu acho que é fundamental nesse momento, todo o cuidado necessário, você, sua família, aqueles que te rodeiam. Um abração muito forte. Bertalha, muito obrigado. Tchau, tchau. Uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.